Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim gravar um vídeo sobre resenha de uma máscara de hidratação. Vou lavar meu cabelo e mostrar como que eu vou hidratar e qual a máscara que é. Vou mostrar agora, antes do meu cabelo como tá, como vai ficar o resultado, se a máscara é boa e tudo. Eu vou mostrar ela pra vocês, mas antes eu vou mostrar o meu cabelo como tá, pra vocês verem o resultado depois, tá bom? Gente, gente, o shampoo que eu vou usar é esse da Pantene, pra cabelo liso, shampoo e condicionador. Se vocês quiserem que eu fale dele, depois eu também falo. E a máscara é essa daqui, ó. Ela tá bem sujinha porque quando eu fui pegar, eu deixei derramar no chão. E também minha mãe já usou, mas eu deixei cair no chão, ó. Ela é essa daqui, ó. O valor dela é R$17,50. E eu vou testar, vou abrir aqui pra vocês verem como que ela é, ó. Ela é verdezinha, ó. Deixa eu... Eu sei que não pode botar o dedo, mas é só pra vocês verem, ó. Ela é bem... Brocinha. Boa. Vou começar a lavar. Primeiro eu vou lavar meu cabelo e aí eu mostro pra vocês como que eu vou fazer. Eu já lavei meu cabelo com o shampoo. Agora eu vou desembaraçar, que eu acho melhor. Ó. 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 Gente, eu não desembaracei total. Só um pouco pra ficar mais fácil de aplicar. Agora eu vou aqui, dividir em duas partes. E aqui também. Mas primeiro eu vou fazer aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar um pente. Vou pegar essa quantidade e vou aplicar. E parte aqui de trás. Eu passo bastante porque eu tenho bastante cabelo. Aí eu vou aplicar. Ela quer minha volta e nem me acompanhou na ida. Já tá ligada que os moleque mudou de vida. Tamo de meios e na garupa é só as amiga. E ela já falou como tá o nosso pique. Só te dá a ciclônica, me dá a costa e boné da Kiki. Me zumbiu no pé, casgatona. Gente, eu enrolei meu cabelo aqui atrás. Eu vou deixar ele. Deixa eu ver. Dez minutos. E aí eu volto pra enxaguar. Passar condicionado. Gente, cabelo lavado. Tá na minha cara porque tem uma espinha enorme. Então eu botei na cara. Tá bem lisinho. Pra vocês verem. Eu penteei. Agora eu vou vir mostrar o resultado quando tiver seco. Agora eu acho que é umas quatro horas. Então vai demorar. Porque como o tempo tá fechado, tá um pouco frio. Vai ser bem de noite. E aí o horário que eu vim eu mostro pra vocês a hora. E aí eu vou vir mostrar o resultado de como ficou. E falar do que eu achei, ok? Voltei, gente. Agora são 9h23 da noite. Já fiz muita, muita, muita coisa. E agora meu cabelo está seco. Lena. Meu cabelo está seco. E eu vou mostrar pra vocês o resultado de como ficou o meu cabelo. Gente, esse foi o resultado do meu cabelo. Ficou bem lisinho. O meu cabelo, quando eu não faço hidratação, ele fica super volumoso. Eu tenho o cabelo muito cheio. Ele fica bem volumoso. Eu achei que ficou mais baixo. Ficou bem mais brilhoso, gente. Tá brilhando. Ainda foi a primeira vez que eu passei. E eu gostei, gente. Eu vou mostrar pra vocês o vidro. O fotezinho como que é. Ó. É esse daqui. Vou virar a câmera pra vocês verem direito. Olha, gente. É esse aqui, ó. Extrato de quiabo para todos os tipos de cabelo. Hidratação profunda dessa marca Black Fix. Olha o preço dele. R$17,50. Ele é muito bom, gente. Tá bem sujinho. Ó, ele é verde por dentro. A máscara é verde, né? Porque é de quiabo, ó. Minha mãe já tinha usado. Ela gostou. E o cabelo da minha mãe é cacheado. E ela usou, gente. Ó. Bem boa. Então é isso, gente. Ó. Eu amei muito. Gostei. Vou continuar usando ela, né? E minha mãe já usou ela várias vezes. Já usou outras vezes. E ela gosta muito. E o cabelo da minha mãe é cacheado. E ela usa. E gosta. Então ele é liberado pra todos os tipos de cabelo. Qualquer pessoa pode usar. Ou dá um brilho. Porque a abu é escorreguento. Então deixa o cabelo escorregando. Bom. Não de liso, né? O meu cabelo é liso. Vai ficar escorregando de liso. Mas se o seu cabelo é cacheado. Vai ficar escorregando de macio. Com os cachos. Não vai ficar tipo... Ah. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E vou falar aquela frase, né? Uma mãe de cabelo navado. Não quer guerra com ninguém. Então é isso, gente. Beijo. Estou fazendo com pressa aqui o vídeo. Correndo. Porque o meu bebê está ali esperando pra me fazer ele dormir. Então eu vou lá. E é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa o like. E... Se tiverem alguma sugestão de vídeo, deixa aí embaixo, tá bom? Um beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.